Importante Instituto Internacional divulga que China e Rússia enviaram mais de 5 bilhões de dólares em armamentos bélicos para a Venezuela a partir do ano de 2010 até o presente momento. Nesse vídeo nós vamos entender os aspectos do que isso pode impactar nas forças militares da Venezuela e que tipo de armamento são esses. Mas antes de tudo, bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary e vamos ao comentário. Sabemos que a região de Ezequiel, onde a Venezuela está disputando, ela não conseguirá nada sem utilizar da força e para isso ela tem algumas opções. A primeira delas, a invasão por mar. A segunda, tentar passar pela mata fechada entre a fronteira da própria Venezuela com a Guiana. E a terceira, que também implica em alguma dificuldade, é passar dentro do Brasil. Como sabemos, o Brasil já falou, já deixou claro que eles não passarão por aqui de forma nenhuma. Mas segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, ou como a China e a Rússia enviaram cerca de 5 bilhões de dólares em armamentos para a Venezuela, incluindo helicópteros, mísseis guiados, aeronaves de caça, armamentos para acoplagem em veículos, veículos blindados, veículos de transporte, entre outros. Ou seja, querendo ou não, a Venezuela teve um apoio bélico de Rússia e China e o Instituto de Estocolmo, que é muito respeitado no mundo, divulgou essa informação. Sabemos que aqui no território da América do Sul, a Venezuela é o único a usar o S-300, um poderoso sistema interceptador russo que pode garantir a soberania aérea da Venezuela e se tiver com todas as suas aplicações em dia. Nós não sabemos o estado dos armamentos bélicos da Venezuela, mas a aproximação com Xi e também com Putin pode aumentar, sim, a sua operação, pois esses países podem disponibilizar algum tipo de manutenção para os sistemas. Sabemos que a Venezuela tem grandes pretensões e se ela conseguir a região de Ezequibo, que é muito rica em hidrocarbonetos, principalmente o ouro negro, o petróleo, e esses países também podem se beneficiar da extração. Além da Venezuela, lógico, pode gerar muito mais recursos para a sua combalida e também cansada economia. Maduro, ele tenta, de qualquer forma, a anexação e ele parece não desistir. Haverá uma reunião, como nós sabemos, no dia de quinta-feira, que é o dia de hoje, e nós não sabemos o que irá acontecer. Mas já ficou claro que esse mapa aí, na conversa, a Venezuela não vai levar. A Venezuela mostrou um mapa com a região inteira de Ezequibo e ela só conseguirá isso se destacar as suas forças militares, obviamente, mas os Estados Unidos da América, eles estão firmados um acordo com a Guiana que, se houver invasão, eles vão agir de forma militar. Nós não sabemos se Rússia ou China enviarão tropas para apoio venezuelano, mas 5 bilhões em armamentos já foi enviado, então a Guiana tem que ficar muito esperta aí para não ser surpreendida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, também o seu comentário, pois ele é importante para nós. Muito obrigado, até a próxima e valeu!